e aí internet beleza com vocês galera olha só hoje eu vou usar é uma pescaria hoje tá um vídeo é usando esse instrumento aqui tá eu sei que vai gerar uma polêmica no canal tal afinal o tipo de pescaria é que você faz o arremesso e vem com a vara dando pancada daí o peixe que tiver lá no fundo acaba pegando tá eu fiz uma pescaria dessa aqui em israel é claro que não vou fazer todo dia mas como eu vi que tem bastante gente que faz eu falei vou experimentar também que acho que toda pescaria válida a gente pelo menos experimentar uma vez está então é antes do pessoal do mimimi ficar criticando embaixo eu não tô regido pelas leis do brasil que eu tô morando em israel tá e é isso galera é tá aqui é só a a base de conhecimento pra vocês tá quem não conhece esse tipo de pescaria quando tem bastante peixe rende muito bem tá dá bastante peixe agora é claro né não é uma pescaria esportiva mais a base a porrada mesmo mas galera só tô falando mais uma vez fiz essa pescaria tá pra com intuito de mostrar pra vocês um tipo de pescaria que tem aqui tá o instrumento utilizado é esse que é um tipo de três anzões é tipo uma garaté com uma chumbada e você só usa isso aqui na ponta da linha tá você no vídeo você vai ver qual é que eu faço se arremessa e vem batendo uma hora bate lá no peixe no caso aqui é muita tilápia que dá e traz os peixes e é nóis falou que que eu fiz com a tilápia comi tá aquele dia tava mesmo afim de comer o peixinho então aproveitei e comi e tá legal e tá isso tá aqui e é nóis galera sem mimimi vamos curtir o vídeo aí tá e vamos ver mais um tipo de pescaria aproveita eu queria saber com vocês aí ter esse tipo de instrumento aí ter esse tipo de pescaria na tua cidade comenta embaixo aí vamos trocar uma idéia tá forte abraço e vamos para o vídeo aí galera tá aqui ó aquela técnica que eu mostrei no outro vídeo anterior usando aqui ó deu certo aqui na tilápia tá tá é o esquema mais ou menos você jogar botar aqui o material é aquele que eu mostrei no vídeo anterior tá deixa eu mostrar pra vocês mostrar pra vocês como é que é o esquema você tem que jogar mais ou menos é perto da pedra tá eu acredito que a tilápia esteja mais riscando ontem tava tentando lá longe não tava dando certo então tava jogando aqui é mais riscando os caras estão enchendo o saco com a sua rede os caras estão bom os caras estão enchendo o saco desse cara da rede aí então voltando ao assunto tem que jogar mais riscando entendeu e você consegue acertar a tilápia quando esse babaca da rede sair eu continuo gravando aqui tá mas a técnica dá certo acabei de pegar tá pegou por baixo dela ali e é isso que eu falei galera é no vídeo anterior peixe para comer tá então beleza falou depois a gente continua o vídeo aí valeu aí galera mais uma eu tava pescando lá naquele local lá tava aqueles cara chato lá vim pra cá mais uma pegou por debaixo esse pé do rabo também então funciona galera você joga é perto da das pedras ali usa uma vara dura e usa essa parada aqui ó tá e funciona você vem dando porrada e funciona depois eu vou tentar gravar eu mostrando com como que você vai efetuando o tipo de pescaria tá mas isso aí é tô com materialzinho aqui nesse local aqui ó tranquilaço aqui então tá então é isso os caras botaram rede pegaram um monte lá e eu até agora essa aqui é minha segunda mas beleza tá viva ainda aqui é daqui a pouco a gente volta com mais vídeo aí com mais pedaço da pescaria valeu aí aí o que acontece ó aí 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 Olha como eu faço uma vez, você tem que esperar quando ele vai abaixo. Quando ele vai abaixo, ele vai abaixo. Quando ele vai abaixo, ele vai abaixo. Ele vai abaixo agora. Na manhã é muito bom. Às vezes é bom agora, mas na manhã é muito bom. Quando ele vai abaixo, ele vai abaixo. Quando ele vai abaixo, ele vai abaixo. 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 Duda Oi meu bem Carinha dele, tadinho dele Duda 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 A CIDADE NO BRASIL